Olá, Kelson. As inscrições para o curso de Neuroanatomia 3D já estão abertas e vão até o dia 30 de julho. São 200 vagas. Quem tem mais informações para a gente é Felipe Miranda, que é aluno do curso de Medicina da UFU. Felipe, a respeito do curso Neuroanatomia 3D, é uma nova tecnologia? Sim, é uma nova tecnologia do momento. É uma das tecnologias utilizadas para o ensino de Medicina e de Anatomia. Por ser uma tecnologia inovadora e dar uma maior profundidade de imagem, um maior nível de detalhes e um maior ensino, um melhor ensino de Anatomia para os estudantes. Conta para a gente um pouquinho da Neuroanatomia aí. É um estudo dos nervos, do cérebro? A Neuroanatomia vai envolver o estudo do sistema nervoso, o estudo do encéfalo, da medula espinhal e um dos conteúdos básicos para algumas áreas, tanto da Medicina quanto de outros cursos. Então, envolve outros cursos também, a Odontologia, envolve a Biomedicina, a própria Enfermagem e outros cursos também, que envolvem esse estudo e alguns conhecimentos básicos para algumas áreas da Medicina também, como a Neurologia, a Neurocirurgia. É o primeiro curso aí de Neuroanatomia 3D. Por que vocês resolveram desenvolver esse curso especificamente? Então, era um interesse já da Liga de Anatomia Aplicada da Faculdade de Medicina, e com apoio também do Instituto de Ciências Biomédicas da UFU, a gente convidou o Sebastião Gusmão, que ele é um neurocirurgião. Ele sempre fez esse curso, ele já está na 13ª edição na Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente teve esse convite para ele por achar que é um curso que todo mundo dá muitas opiniões, falando muito bem do curso, e eu acho que seria uma boa oportunidade dos alunos, dos acadêmicos aqui da UFU, para ter esse conhecimento de Neuroanatomia. Quem tiver interesse, basta fazer a inscrição, os valores? As inscrições são pelo site www.laaufu.com. A inscrição é feita totalmente online, é impresso um boleto bancário. No caso, as inscrições para estudantes das áreas biológicas e das áreas da saúde, a inscrição é R$ 40,00, e para os docentes, residentes e também profissionais da saúde, ela é R$ 70,00. Tem algum site que a pessoa pode entrar aí para poder saber mais informações? Sim, é o site da Liga, é www.laaufu.com. Ok, muito obrigada pelas informações. Kelson é com você.